Eu tenho biscoitos na minha bolsa Eu sei que você gosta Eu poderia não te dar Mas eu prefiro compartilhar Eu tenho giz de cera na minha caixa E vejo o que você precisa Eu poderia não te dar Mas eu prefiro compartilhar Porque compartilhar é cuidar Compartilhar é amar Sempre que compartilhamos Parece que nos abraçamos Eu gosto de balançar no balanço E sei que você gosta também Então eu digo vamos reversar Porque eu prefiro compartilhar Mesmo? Eu tenho um novo jogo de computador E sei que você quer jogar Então eu digo vamos reversar Porque eu prefiro compartilhar Porque compartilhar é cuidar Compartilhar é amar Sempre que compartilhamos Parece que nos abraçamos Tenho amigos pra te apresentar E livros pra te emprestar Tem razão, quero união Compartilhar faz bem Porque compartilhar é cuidar Compartilhar é amar Sempre que compartilhamos Parece que nos abraçamos Compartilhar é se importar Compartilhar é amar Compartilhar é se importar Compartilhar é amar